Como é que é pessoal? Daqui é por aqui, são bem-vindos a um novo episódio de vamos experimentar Disc Jam. Acho que desta vez vamos experimentar as outras personagens. Mas primeiro, se calhar vamos fazer uma partidinha com a ninja. Só para tentar relembrar outra vez os movimentos e como é que... Pronto, tudo desenvolveu do jogo. Vamos lá! Tem aquela área um bocado de faroeste. 3 em 5, 4 em 5... É tão tão difícil encontrar jogadores para isto. 0 em 6. Vamos lá ver se ninguém sai do jogo. Ah não. Vamos lá. Get ready! 2, 1... A sério? Aposto que não vai dar. Aposto. Não sei o que é que é a gestão do... A sério? Estamos a perder para o T2. Ui, que descomarada... Iiii, que bem! Estamos a ganhar mesmo assim. Estamos a ganhar mesmo assim. Pô, está sempre para dar interrupção. E no final o... Fiii... Devia de ser mesmo o... É da minha equipa a marcar os pontos. Ai, este sou que está muito mal. Ai, aquela... Até cedo do campo... Correr... Ih, pá... Isto está muito... Tentou. Ah, me igual ele aqui para lançar o disco e ficou com outro na mão. Às vezes aparece 3 do lado esquerdo, mas é muito rápido. Eu acho que é a minha equipa para tentar dizer alguma coisa. Eiii, aquela estava no nosso campo. Pá, eu nem queria estar a comentar aí. Mas... Assim é um bocado difícil. Eu não sei bem o que estou para aqui fazer. Eu salto e lanço, salto e lanço, salto e lanço. Mas penso que aconteça alguma coisa. Ganhamos com 46. Parece que ele saiu no jogo. E agora, o que é que vamos fazer? Pensava que os meus lançamentos eram maus, mas os Perfect Throws estão em 71,59%. Vamos tentar outra partida de Double. Vamos esperar que desta vez seja melhor. Bem, parece que está melhor, mas já não está a dar o erro da internet. Hummm... Quer dizer, um bocadinho de lag. Mas só um bocadinho. Quando alguém apanha o disco e lança. Como agora eu poderia estar a visitar. Eu acho que tem que diminuir os pins. Oh, parece que tem que subir lá. Tem nada. Ei, nem estava a contar com este. Mas não é que diz que não está a partir. Tiro lá. Vai! Ai que boa! 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 Esta partilha está a ser um bocado esquisita, não sei se é possível entrar ou estar com uns times muito esquisitos, não sei. Perfeito, ainda ponto, ainda curva a passar pelo meio deles hoje, que é a descrição daquela personália, não é? Uma loira, faz curvas, ou manda curvas. Ainda ponto. Eu sinto que não estou aqui a fazer nada. Parece que tem sido eu apanhado. Olha, eu ganhamos, está bom. Não, vamos aqui ver o Customize e vamos a experimentar então. Outro personagem. Ok, os status mantêm-se os mesmos. Parece que os status em relação ao jogador não há personagem. Vem lá os saltinhos. Tá, tá, desvia, desvia, desvia. Vai, procura, mata. Pois, tenho o pin em N, mas era de esperar que encontrasse os mais baixos, os mais altos em que eu não consigo acompanhar. Ai, ai, ai. O que eu não faço? Ok, há um pequeno lay. Não, diz que o meio está frio. Um e um porfec. Ace, ainda preciso. A sério, as duas, nada. Há aquele range de explosão, que estivemos suficientemente perto, mas suficientemente longe. Em que somos atingidos pelo raio de explosão, em que a personagem troca os passos e depois não sabem para onde é que há de ir. E depois cai. E anda pronto. E anda salto. Mas estamos a perder. Sim. Super. Tau. É sério que apanhou. O meu super não tinha ganhado tão bem. Acho que a trática deles é sempre um à frente e outro atrás. Enquanto que nós é... Sempre que vem para o disco e que chega o primeiro. É um tiro. Outro super. Não me engano. Esta vez é a tirana vertical. 30 pontos, velho. Aquele momento em que parece que algo vai poder mal, mas poxa... Até corre minimamente bem. Porque lá está. É mais fácil jogar outra vez que os mesmos do que estar à procura. Mais vidas. Aí então. Não. Não estava a esperar marcar aquele ponto. Ele parece que estão a jogar. Um na frente, outro atrás. E nós. Um do lado esquerdo, outro do lado direito. Oatu! Também é uma subjective! O que também é uma tablet. Ui! Que salva-mento! Aquele perfeito tem um cago esquisito o timing. Na ponto! Ah, ah, que a semana é até isso? Ah, o Mites anterior não estávamos mesmo em sintonia, estávamos mesmo a correr bem. Ih, ela reclama comigo agora. Bom ponto, bom ponto. Ah, podia ter resultado outra vez. Que mal! O super dela é fixe. Não sei como é que se chama. Sei que há o Espiral, o Pitágoras e este. Não me lembro. Não sei se quiser, vou sentir alguma coisa. O típico. Quem ganhar este, ganha o outro. Ai. Ah. Ah, não sei? Ah. 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 Tanto jogo. Que mal. Estou a fazer péssimos lançamentos. Péssimos mesmo. Lubou-nos azais. Mas já tenho mais de mil gems. Acho que é gems a moeda daqui do jogo. Portanto, vamos a mais uma partida. Embora tanto encontrar as partidas. Enquanto esperamos mais vale tentar a roda da sorte. Nice. Mas aqui não. E só falta um jogador. É melhor não mudar. Eu quero tanto o disco retro. Já temos jogado jogadores. Vitória. É sim. É logo. Não se brinca. Sem um jogador agora temos que sair da partida. Olha, estamos com duas pessoas iguais. Três no total. Igual. Estas partidas começam sempre bem. Apesar de parecer que estou a jogar sozinho. A sério. Pronto. Ainda há pouco em que ganhei. Ganhámos agora. Aconteceu mesmo para perder. Vamos tentar outra vez. Olha aqui uma olhadela no status. E que diferença eu dou um para o dois. Mais uma partida. Aquele pitágoras foi assim. A sério. Outra vez. Vitória. Não dá para fazer um jogo direito. De início ao fim. Vamos ao outro. Vamos lá. Mais três. Só preciso mais três. Mais um. Só falta mais um. Vamos lá. Bem, este não tenho que fazer a contagem decrescente desde os 30. Portanto, acho que a ligação neste está boa. Um segundo mais tarde de fazer um portal. Como agora. Vamos lá. Vamos lá. É, estamos aqui a tirar sempre curvas Um para o outro E agora perdemos a partida Yes, super E este está rinido Passamos umas baratas tontas Atrás dos discos Estamos praticamente todos a tirar a sorte Mas estamos a marcar pontos Vamos a trocar um passo e depois cai Mais uma derrota Vamos lá, aceito, aceito, aceito Vamos embora Agora não vale a pena Mais um 1 em 4 servidores 2 em 4 servidores 3 em 4 servidores 4 em 4 servidores Não Pode ter sido Mas não E o que é isto? Andalé E estamos com 4 personagens iguais Isto vai ser um jogo interessante Isto vai ser um jogo interessante É um save Um jogo de ponto assim Um jogo de ponto Um jogo de ponto Mais um jogo de ponto Vamos ver como é que nos levámos No 44 chegámos mesmo àqueles 6 pontinhos ideais Que é logo quando começa Para conseguir o 50 As outras três estão todas das alíquoras rosa Eu sou o único que está de cinza e vermelho A sério não é como uma companhia estava a jogar tão bem E agora Não fiz super, mas fiz perfecto O que dá pincho? Ai 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 Ui Mas pronto Foi este mais um episódio que vamos experimentar disc jam Lembrem-se Não façam hoje Tem tempo para fazer amanhã Amém 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 Amém